eu queria aproveitar que ainda temos aqui algumas pessoas que é para dizer o seguinte eu escrevi recentemente um artigo no blog, não sobre NFTs mas sobre uma coisa que aconteceu recentemente eu estou para lançar um canal no Youtube e eu estou para gravar este vídeo faz imenso tempo mas decidi escrevê-lo em artigo primeiro mas vou ganhar a coragem para fazer esse vídeo e outro mas é preciso ter atenção a uma coisa eu vejo muitos vídeos no Youtube falar do Axies Infinity, de NFTs e de ações e de criptomoedas e muitas coisas que é tudo muito fácil pessoal jogar jogar jogos eu gostava de fazer também uma live a falar sobre estas coisas, uma live tipo um podcast alone, estás a ver a ideia aqui a falar com o público sobre isto este tipo de coisas mas eu queria deixar um alerta aqui primeiro que é o que está no Youtube há muita informação valiosa no Youtube e podemos aprender muita coisa no Youtube é verdade mas muitas vezes aquilo que nós vemos informação que nos chega mesmo através do Youtube tem que ser validado eu vejo muitas vezes vídeos a falar sobre o Axies Infinity sobre NFTs, criptomoedas, ações não é uma ciência exata é mais é mais exato nós até investirmos em ações do que investirmos em criptomoedas e ainda é menos eficaz e por mais que tu estudes ainda é menos eficaz fazer jogar um jogo para ganhar dinheiro ok há muitos anos atrás havia um jogo que se chamava o Second Life que havia pessoas que compravam terrenos no jogo porque aquilo tinha um sistema de mercado e outras coisas e que tu podias vender mais tarde ou seja tudo o que está acontecendo neste momento já não é novo isso existe há muitos anos ninguém inventou a roda agora ok só estão a aproveitar coisas ideias que existiam antes dar-lhes outros nomes e dizer que são coisas novas isto não é novo ok isto já existia no passado aliás tens outros jogos o Eve o Eve também tem uma coisa assim desse género havia um outro jogo também que também dava para fazer mineração de coisas e depois podias vender no mercado do jogo por dinheiro real portanto há muitos jogos que já usam esta técnica há muitos anos o que é preciso tipo acho que Ragnarok sim sim uma coisa assim o que é preciso entender aqui é a informação que nos chega nem sempre é real ok vocês querem investir em ações vocês podem investir em ações mas estudem primeiro ou se não querem estudar e querem investir o vosso dinheiro falem como profissional vejam vocês podem ver conteúdo mas vejam o conteúdo no youtube e estudem um livro sobre o assunto comparem as duas informações e vejam se fazem match a minha maneira de investir não é igual a vossa maneira de investir e se me perguntarem a mim ah o que é que achas de investir num jogo de nfts não não ainda é cedo demais era o que o francisco estava a dizer ainda é muito cedo isto é uma coisa que ainda não se provou no tempo não há regulamentações e quando nós estamos também não há regulamentação de criptomoedas eu invisto em criptomoedas mas invisto numa parte muito pequena porque eu acho que é uma coisa do futuro é uma coisa tecnológica que eu acho que vai ajudar muitas coisas no futuro agora eu estudei isso eu invisto por minha conta em risco mas com a consciência de que estudei e que sei entre aspas o que estou a fazer tal como invisto em ações mas façam o seguinte vocês veem o youtube peguem a informação do youtube vão à internet vão ao livros vão juntem essa informação toda a compila e vejam o que é que faz sentido para vocês não entrem de cabeça nas coisas só porque sim ok pá tenham cuidado porque muitas coisas são scam e entramos de cabeça perdemos dinheiro criticamos este mundo e o outro e os culpados somos nós não são os outros nós é que fomos lá nós somos porque quisemos ninguém nos obrigou uh que Tchau, tchau.